Tô chamando, já tô chamando alguém aqui. Oi, meu querido! Tudo bom? Como que você tá? Tô bem, e você? Ai, eu tô bem, eu tô todo escadeirado, cansado e sucumbido de tanto trabalhar hoje. Meu Deus do céu! Babado, né? Babado. Foi bem corrido também. Foi? Vai ser perto do final de tudo. Ai, dele do céu! E a turma pensa que nós que faz vídeo não trabalha. Só a gente sabe o que a gente passa, né? Ai, tem hora que é só choro e ranger de dentes, né? Ranger de dentes, é verdade. É babado, microfone. Oi, gente, boa tarde. Gente, ó, pra quem não conhece, pra quem não tem Discovery Channel, esse daqui é o Nelson Diamond. Ele é meu amigo, gente. Ele tem o canal lá no YouTube, tem o Instagram aqui também. Lógico que tem, né? Você não tava falando comigo, né? Ai, mentira que você tá procurando um filtro aí. Ah, pois eu também quero ir de bonita, meu querido. Fale aí do que que se trata do seu canal. O que que você fala, ó, no canal, pra turma conhecer o C? Certo. Gente, quem não me conhece, eu me chamo o Denison, né? E eu tenho o canal... Ai, meu Deus. Ai, eu nem acabo com o bar. Ai, meu Deus, fale. Fale que eu quero achar o filtro bonito. Eu não vou deitar pra você. Tá certo. Eu tenho um canal de beleza, certo? Voltado mais pra cabelo e maquiagem. Assim, o foco maior é cabelo. Porém, a gente tá sempre abordando. Tô rindo com o filtro aqui. Ai, Jesus. Como que é? De jeito que eu não tenho filtro. Ai, meu Deus. Porém, o foco do meu canal, né? O foco, assim, real, oficial, é beleza voltado pra cabelo. Porque eu tô cabeleireiro, né? Eu sou cabeleireiro também. Então, ó, diabinho. Ai, eu não achei um filtro, credo. É babado. Eu gosto disso aqui. Isso aqui fica bem natural. Isso aqui. Isso aqui. Ai, meu Deus. Como que a gente faz? Ai, eu vou desse jeito mesmo. Ai, meu Deus. Ai, tô parecendo uma fantasma da ópera. Mas o teu ultrassinário tá perfeito. O seu aluno tá ótimo. Tá uma pele de boa. Ai, agora melhorou. É, amado. Ai, que eu adorei seu filtro. Depois eu quero, gente. Então, o dedo só tem o... Como... Você trata de beleza, né? Isso. Nisso é beleza e o foco maior é cabelo. Você que quer ficar bonita. Que nem a macacaxita. Ai, meu Deus. Eu me acabo. Eu me traitei, né? Ai, gente. Ai, não foi fazer? Hoje eu tô trabalhando desde a hora que eu acordei. Meu Deus do céu. É babado. A gente já acorda, né? A rotina da gente é bem tensa de trabalho, né? Eu tava conversando com as minhas amigas. Também tem canal que tava falando assim. A gente... Até quando a gente não tá trabalhando de fato com o canal. Tá envolvido. A gente tá com a cabeça processando, né? E qual o conteúdo vai zerar. Qual o montão do cronograma pra vídeo. Então, a gente não para. Não tem folga praticamente, né? Fubá. Ai, não é fácil, gente do céu. Não é fácil. A gente faz porque a gente gosta. A gente tem essa sorte de trabalhar com o que a gente ama, né? Babado. Ai, graças a Deus. Gente, vai preparando perguntinha aí pro Denison. Que eu vou... Como que fala? Eu vou pegar as mais cabeludas. Já que ele fala de cabelo, eu vou pegar as cabeludas, né, querido? Ai, olha. Tem gente falando que adorou o seu cabelo. Ah, obrigado. Ai, que chique. O cabelo da cadela, que ninguém gostou. Ninguém falou nada agora. Ai, eu só passo por isso, meu Deus do céu. Denison, de que lugar que você é? Eu sou de Recife. Resilha metropolitana de Recife. Eu moro aqui desde que eu nasci. E é babado. O bar vem assim, bora pra Recife, quando acabar essa pandemia, né? Quando todo mundo estiver bem. Tomei a minha segunda dose ontem da vacina. Você tomou ontem? A segunda dose. Porque eu tomei a Sinovac. Aí o período dela, de uma pra outra, era curto. É 21 dias. Aí eu tomei a minha segunda dose ontem. E agora, né? É orar, Deus, pra que todo mundo seja vacinado. Porque esse vírus vai embora. Pra que a gente possa viajar. E vai ser, óbvio, pra Subávio, pra São Paulo. Pra ir via praia. Né, Subávio? Ai, que delícia. Imagina eu na praia de Recife, gente. Mas eu quero um biquíni bem fininho. Daquele enfiado na bunda. Que eu vou ajudar a ensinar a minha voz. Olha, antes de você ir à praia. Eu vou levar pra você ir em Paulinha Bronze. Que é que faz meu bronze. Pra você pegar uma marquinha. Isso, eu quero ir na Paulinha Bronze. Quero que a Paulinha Bronze me deixe africana. Querida, querida. Que é que só apareça meus dedos e meus olhos. E... Salditos olhos, né? Você vai chegar na praia feição. Toda a Mariah Carey, toda dourada. É babado. Imagina, gente. Eu bem bronzeado na praia. Só de biquíni. Tem que passar na mulher que depila também. Porque senão o biquíni vai virar uma camurça, querido. Vou pensar que eu tô criando aranha. E eu não posso falar onde. Porque aqui é um lugar de família, né? É, se não, leva a ban. Leva a ban, né? Da plataforma. Gente, aí preciso avisar vocês que o Denison também tá junto comigo no projeto lá procurando uma estrela, viu? Tamo gravando. Um dia há de sair, mas tamo gravando junto. Já tem uns dois episódios? Eu não sei quantos que tem. Não sei. Ah, tem dois. Eu acho que tem dois desafios já gravados. Gente, vocês vão adorar. Tá muito gostoso. Tá, assim, tá bem bacana. As pessoas que a gente conseguiu colocar na equipe são bem bacanas mesmo. Na mesma hora que tá logo, porque eu tô super ansioso. Ah, eu não vejo também, gente do céu. Tem que sair logo, né? Porque Botox não dura a vida inteira. Mas, assim, eu começo com a cara esticada no final, tá desse jeito, derrubado, parecendo um pessoal gordone. Eu já mudei, então. Eu tô nesse período de gravação. Eu já mudei, meu cabelo tava claro, super claro. Aí depois eu escureci. O cabelo tava grande. Eu cortei o cabelo. Quando finalizar, eu vou tá só... Com as duas churquinhas da Xuxa, cantando Hilary e Lariê, né, querida? Ai, Valéria tá aqui. Olha, Valéria Nascimento. Um beijo, Valéria. Um beijo, gente do céu. Vamos ver se tem perguntinha. Gente, manda pergunta pra nós. É tão difícil ver as perguntas aqui, né? Porque fica umas letrinhas miúdas. E a gente chega uma idade, querida, que se não for no letrê do outdoor, você não dá conta mais. A gente não dá conta, não. Eu acordei com o ator psicólogo desde antes. Eu tava falando com meu amigo, é cada vez que a gente vai ficando mais idoso, né? É dores que vão aparecendo em nós. É babado. Nossa, hoje eu tava numa situação que se eu agachasse, estralava, levantasse, escurecia a vista. Ai, chegou. Ai, Denis, qualquer hora você tem que vir aqui na minha cidade pra ferver também. Porque aqui quando tem festa, eu não posso entrar assim em detalhes na ferveção, né? Porque é um povo de família, mas olha, é de coçar o pau na beira do bar. Tô perguntando aqui, olha, é Paraná. Eu não consigo jogar pra tela. O que eu consigo aqui é Paraná. Gente, cadê as perguntas? Tava aí das amigas. Ela perguntou assim, Denis, já estragou algum cabelo? E você deu, cadê? E você deu, cadê? E você deu, cadê? Não, ainda não. Ai, graças a Deus eu não passei por isso. Ai, gente. O Denis sentou igual a carne que estraga o cabelo e faz egípcia depois. Nossa, quem fez isso no seu cabelo? Eu já estraguei o meu cabelo. O meu cabelo, assim, hoje em dia não, né? Mas antes, antes do canal, assim, no comecinho do canal, eu consegui fazer muita peripécia no meu cabelo na época, assim, fundas progressivas. Eu lembro que eu fiquei com dois buracos aqui de cada lado, assim, no meu cabelo. Igual esses meus aqui, né? Que se puxar pra trás eu fico que nem o mestre dos magos. Ah, foi babado. Se eu quiser eu posso contar, mas foi babado, filho. Fiquei com dois buracos aqui que eu espaçava com rímel de cabelo. Alguém tá perguntando aqui se nós se conhecemos pessoalmente. Ainda não, ainda não. Ainda não, gente. Nós se conhecimos por causa do negócio, o projeto Procura 2 Estrela, né? Isso. Na verdade, eu já acompanhava o teu canal antes. Eu acompanhava o canal antes. Aí quando surgiu o convite, né? O convite pra mim participar e você também. Aí meio que isso fez juntar. É, estava procurando uma estrela, acharam dois caramuchos. Estamos aqui, querido. Ah, não, 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 não. É que ela tá perguntando aqui como faz. Gente, eu vou falar. Não dá pra falar com todo mundo, mas eu vou falar com quem tá mandando pergunta. Quer alguma coisa, não sei não. Estão perguntando quem é a minha amiga. É o Denison, gente. Mas no começo do canal já fizemos a apresentação, né? É uma pessoa que não passa em SPC, não passa em Porta de Serasa, loja, banco. É uma pessoa tão fina que ele só anda de helicóptero porque dependendo da rua que ele descer, ele é pego. Ai, meu Deus. Eu vou embarcar aqui de Tonto Rico. Ai, meu Deus. Quem que tem helicóptero que é rico? O Roberto Justus? É, acho que a maioria dos ricos tem, né? É uma prima de longe do Roberto Justus, querido. Deixa eu ver aqui. Perguntaram. Perguntou qual a diferença do cabelo seco pro cabelo ressecado. Como que é a pergunta? Qual a diferença do cabelo seco pro cabelo ressecado? Toca fogo, querido. Se pegar fogo é seco, se estourar é ressecado. Mentira, o Denison vai contar pra vocês, vai. O cabelo ressecado é o cabelo que ele tá, tipo, ainda... Que tem o cabelo seco, que tem pessoas que já tem o cabelo naturalmente seco, que tem o cabelo ressecado, que é aquele cabelo que tá ali, né? Passando pelo vale da sombra da morte, como eu falo nos meus vídeos, né? O cabelo que tá no nível hard, no nível hard de ressecamento, porosidade, aí já vai... O ressecamento em si já vai acabando que traz outros malefícios, como, por exemplo, a porosidade em si. O cabelo vai ficando danificado, quebradiço. Uma coisa vai por cima da outra. Tem aquele ditado, você falar assim, os problemas quando vem vir em mãos dadas, não é isso? É verdade. Vem junto dançando cirana, cirandinha, querido. É verdade, é basicamente isso. Deixa eu ver. Ai, gente, vocês estão pedindo receita pra baixar o volume. Tem lá no seu canal, Denison? Tem, sim. Tem muita receita, muita receita. Receita de... Receita não. Resenha de máscara, que pode ter o cabelo mais liso, seja com o químico, progressiva, a botox e vários forçamentos faturais que vão ajudar a abaçar o volume do cabelo. Tá vendo, gente? Receita do meu canal. Resenha no canal dele, com produto finíssimo e elaborado especialmente pra isso. Eu tenho receita caseira, mas é muito pouco. Assim não é muito pouco do meu canal. Então eu tenho aqui uma ou outra. A maioria... O meu áudio tá bom? Tá ouvindo direitinho? Eu tô ouvindo direitinho. Ai, que ótimo. Então, porque a gente tem a minha internet, né? Melhorei tudo. Internet, fone. Só quem não tiver ouvindo nós aí, gente, fala que nós vamos mandar cotonete, beijo, beijo, esse filho. Deixa eu ver. Cadê as perguntas? Cadê as perguntas? Eu não tô vendo perguntas. Perguntinhas. Cadê? O que fazer pra cabelo quando está quebrando? Já tentou Superbond? O que que faz deles com o cabelo que tá quebrando? Olha, o cabelo que tá quebrando... De cala e soja, né? Um beijo. O cabelo que tá quebrando, ele cabe a você fazer primeiro um cronograma capilar. Ai, meu Deus. Precinha a luz. O que que voou aqui? É você fazer um cronograma capilar, certo? Pra fortificar essa fibra, esse cabelo. E investir em nutri e reparação. A nutrição vai lubrificar. A nutrição é uma etapa do cronograma capilar que vai te ajudar a lubrificar devolvendo lipídios. E que é lipídio? São óleos. Você pega um bom óleo de semente de abacate, óleo de semente de uva, óleo de coco, óleo de argã. Então, esse óleo vai nutrir o cabelo. E a reconstrução, que é rica em quê? Em proteínas, em aminoácidos, que vai reparar. Então, você vai ter a força das proteínas, a reconstrução e a lubrificação da nutrição. Então, vai super auxiliar contra a queda dos cabelos. Queda por quebra, né? É babado. Verdade. Você não é acostumado a reparar na vida dos outros? Repare o seu cabelo, querida. Um cabelo pra quebrar deve estar um pau de duro, né, querida? Porque cabelo mole não quebra, não. Deixa eu ver aqui. Cadê a pergunta? O cabelo tem que dar uma pau de duro, né? Qual produto que você indica, quer ver? Pra cabelo oleoso? Cabelo oleoso. Tem vários produtos, assim. No canal tem resenha da linha Média e o Boticário. É uma linha específica pra cabelos oleosos. Tem uma linha que é específica pra cabelo oleoso e pra cabelo misto. E é uma linha que vai ajudar, porque, assim, no mercado existem alguns shampoos, alguns produtos pra cabelo oleoso que dá efeito rebote. O que seria efeito rebote, né? Vai limpar tanto o seu couro cabeludo que vai fazer com que esse óleo ele venha à tona depois. Então, tem linhas equilibradoras. No caso, tem uma linha da Média e do Boticário. Tá, por exemplo, eu pego. E também tem uma linha específica da Kerastis. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Vocês estão vendo que o Denison não tá falando mercado, nem venda, nem porta de bar, né, querida? É Boticário. Qual que é esse que ele tá falando? Kerastis, que é uma linha coreana, tá? Essa aqui é a Tea Tree Oil, que ela é rica em melaleuca. Essa aqui ajuda a controlar, exatamente, a oleosidade do couro cabeludo. Sem ressecar o fio. Denison, eu sou daquelas pessoas que vai no mercado, eu vou cheirando o produto. O produto que for gostoso, eu levo. É bom também, eu sou assim, eu sou muito produtivo, mas eu procuro ver a proposta, né, a formulação. Sempre olha o rótulo pra ver a composição ali e é babado. E teu cabelo tá cada vez maior, seu cabelo tá cada vez maior. Os cálculos cada vez mais peçação. Daqui a pouco tá igual a você. É que nem um chachim, querida, vai inchando. É um panetônico que eu tô crescendo pro parquinho do Natal. Ai, meu Deus. Que chique, né? A turma falando que o Boticário, eles não têm força pra comprar. Gente, faça que nem eu. Esses dias eu passei no Boticário lá, conversei com a mulher, experimentei uns perfumes, arrasei nas amostrinhas de coisa pra cabelo, querida. Durou 15 dias. 15 dias. É babado. Menino, foi um shampoo que eu peguei lá de amostrinha, eu mandei meus amigos pegar também, tudo deram pra mim. É bom sair com um amigo careca, daí que não tem o que eles fazerem, né? Aí passa pra tu, né? Vai, passa pra nós. Mas dessas entradas de tuas, tem como tratar também com o tônico, com o tônico, microemulhamento, com cosméticos, né? Que ajuda, deram um cosméticos. Mas nasce cabelo mesmo se passar? Tem alguma coisa que passa aqui que nasce cabelo? Se você procurar, por exemplo, a clínica de sede com o tricologista, eles vão passar o tratamento. Por exemplo, tem pessoas que conseguem reativar essa... Porque assim, não tá tipo de sede careca, tem cabelo aí. Então assim, se você fizer, eles vão fazer o estímulo com o microemulhamento, depois faça um tônico ali, com o fator de crescimento, que começa a estimular. Se tivesse, geralmente tem cabelo, aí seria mais difícil, porque poderia ser que tivesse com alguma alopécia cicatricial, né? Mas no caso, como tem fio aí, você consegue reivindicar sim. Agora, o tratamento é assim, pro resto da vida. Tem que estar sempre passando o tônico, sempre tratando, sabe? Mas tem jeito... Eu sou a favor, assim, que eu acho que esses tratamentos deviam ser assim, você passa, se funcionar, você paga, se não funcionar, você pega no pescoço e não passou. Porque, olha, é um tario dessa turma passar as coisas, passa isso que dá certo, é gente que passa remédio, gente. É a mesma coisa de benzedeira. Você vai lá, benzedeira não, aquelas mulher que lê a mão da gente. Não que eu já fui, né? Mas eu já fiquei sabendo. Ela vai lá, lê a carta, ela fala que tem uma pessoa pensando em você, você fala, é um moreno, ela fala, é um moreno. Você já pensa no moreno? Ela fala que aquele moreno é o homem da sua vida, passa três meses, três anos, três décadas, e o moreno não vê, quer dizer, e o dinheiro que a gente deu pra benzedeira? Ela comeu. Não dá um ódio? Gente, só quem foi ler a mão já sabe o que é o nervo delas enganar a gente. É, o babado, é engraçado que esse povo que dizem que tem um estudo, até tem uma entrevista que tudo que eles estão falando ali, a gente está falando. a gente vai soltando, é tão emotivo ali pra saber o babado, que a gente vai soltando, soltando, eles vão catando as informações que a gente está dando e começam a passar pra gente e a gente fica tudo, ah, meu Deus. Nossa, teve uma época que eu viciei numa tarde de Dona Cida lá em Sonocaba, que eu morava, a Dona Cida falava tudo que a gente queria ouvir. Na boca da Dona Cida, eu estava rico, lindo, fino e com 17 homens dentro da minha casa, só me querendo. E tudo a semana eu ia da Dona Cida e eu ia levando 10zão pra Dona Cida, daí aumentou o preço, era 15zão pra Dona Cida. Denis, chegou uma época que eu estava levando bujão de gás pra Dona Cida. só mantendo ela, só mantendo, fazendo a manutenção. Ah, imagine, eu estava pagando os luxos da Dona Cida e nas costas da gata, nada. E Dona Cida só dando os doces de fubá, mas vai pintar assim. Ai, meu Deus, eu morro de rir. Ai, meu Deus do céu. Eu gosto de ver você abrindo caças, que eu fico naquela expectativa, né? Só pra ver se veio de novo os babados é cada novidade que eu vi com o morro. Ah, é? Você tem uma caixa pra mandar pra mim, né? Isso. Amanhã eu vou estar enviando amanhã, porque eu fui no Correio no sábado, só que estava fechado o Correio. Tipo, se abriu até às 14. Mas tá aí pra nós ver a caixa? Tá aí pra nós ver a caixa? Mostre. Gente, ele vai mandar uma caixa pra mim, pra mim abrir. Só não conta o que que é. O povo tem que ficar curioso e vai ver depois. Vou ver. Olha lá, gente do céu. Tá aqui, olha. Isso tá pra mostrar o endereço, né? Tá aqui a caixa. Já pronto. Ai, meu Deus. Tô louco pra abrir a caixa, gente. Quem ficar curioso já vai me perseguindo aí. E quando chegar a caixa do Denis eu vou abrir junto com vocês pra ver o que que tem lá dentro. Tá pesadinha também. Tem bastante coisa. É a caixa dos desesperados. Igual tinha lá no programa da Hora do Capeta, do Malandro. Lembra? Da Porta dos Desesperados. Aham, aham. Ai, meu Deus. Não fez a hora de você receber essa carta e testar os produtos e ver qual vai ser a performance deles quanto é tudo pra gente. Como é que tá? Ai, gente do céu. Eu não vejo a Hora de Abrir. Deixa eu ver o horário nosso aqui. Aham. Que nós que somos uma pessoa que tem uma agenda cheia que quando vai ficando a noite já tem que passar um batom vermelho ali pra esquina, né? Não é mentira. Tá bagado, tá bagado, né? Tá bagado, né? Ai, que horror, né? A turma vai pensar que vai fazer o que lá na esquina, né? Despaço. Não vai, né, querida? Às vezes eu falo das palhaças assim, bem sério, né? Com uma amiga minha na academia e aí que outro não auxiliar um aqui ia fechar. Aí eu falo pra ela poxa, Bel vai fechar de novo, né? Não vou nem poder trabalhar na frente do Eros. Aí ela, do Eros. Aí eu fiz o Eros Hotel, olha lá. Vai, menina, tem medo, o Eros é um hotel que tem aqui perto, né? Eu trabalho na frente do Eros. Aí ela, do Eros. Depois ela se ligou. E o senhor do outro aí com ela, me tá estranho, né? Ai, querida, o Eros que tem aqui na frente de casa é o Matagal que desceu ali. Você sabe que você vai, mas você não sabe que você morre. Ai, meu Deus, então. Ai, quem tá aqui na live com nós, meu amigo Marquinhos Freitas. Que chique. Olha lá, um menino lá de Sorocaba que é conhecido e tudo quanto é canto e região. É uma pessoa que quem não ama odeia. Depois manda pra mim o link do Instagram pra eu segui-lo. É babado. Ai, vou mandar, vou mandar pra você. Dêne, não vejo a hora de nós se conhecer pessoalmente. Então você vem pra cá, eu vou pra aí e não vejo a hora de estrear ou a procura de uma estrela pra turma ver nós linda e fina. Tá pra ter a feira agora em novembro, né? A feira Beauty Fest é a gente estar pensando como é que vai ser, né? Essa logística, porque tem muita gente que ainda não... Eu espero que daqui pra novembro muitas pessoas já sejam vacinadas, né? Eu tomei já todas as vacinas, minha família foi vacinada, mas meus sobrinhos já estão... Meus sobrinhos já estão de 16, 19 e 16. Já estão avendados, a gente tá novembro, né? Já tinha muita gente vacinada pra gente poder ter eventos. Eu acho que vai ter restrição ainda, acho que tem que ter muita restrição. Porém, se tiver a feira mesmo, a gente pode marcar a gente ir pra São Paulo. Tu é do interior de São Paulo, né? Eu nunca fui. Tu é do interior de São Paulo, né? Eu nunca fui dessas coisas. O meu canal começou a crescer na pandemia, menino do céu. Foi que nem o vírus, cresceu na pandemia. Então, pronto. Aí, pessoal, a gente poderia marcar em São Paulo, todo mundo. Ia ser babado. Vamos ver, vamos ver. Acho que vai dar certo. Ia ser a Babilônia. Gente, vamos fazer um negócio? Vamos parar a live aqui, mas nós vamos continuar lá no Denison. Então, vai parar aqui, nós vamos tudo pro Instagram dele. Quem for do Instagram do Denison, me persiga, pelo amor de Deus. Quem for do meu Instagram aqui, segue o Denison. E a mesma coisa no YouTube. Quem for do meu YouTube, se inscreva no canal do Denison. E que eu vim aqui pra sugar a fama dele, querido. Ah, meu Deus. O Fubá tá aqui. Isso mesmo. Minha seguidora, se não conhece o Fubá ainda, vão conhecer o Fubá porque ele é arraso. Todo dia de manhã, eu já acordo com a postagem, já é lendo. Acordo com o doar do meu filho, tá lá, Fubá. Eu acordo com as galinhas, querido. Galo cantando e eu postando. Com os neles maravilhosos. Meu dia já começa alegre por conta dele. Gente, então vou fazer o seguinte, nós vamos parar aqui agora, mas vamos continuar lá no Instagram do Denison, tá bom? Não, não deixe nós a pé aqui. Vem embora. Vamos pra lá, então. Vamos.